Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Como você tá por aí? Tranquilo, graças a Deus. Obrigada, muito obrigado Ulisses Sob controle. Pela oportunidade de esclarecer algumas perguntas que eu queria fazer pra você. Eu queria que você contasse como foi o início do Ulisses Pereira no box. Ah, eu aqui, né? Aqui no Pará, na realidade eu comecei na Jói Luz com o Biratã Lima. E eu tinha uns 16 anos quando eu comecei a treinar. Nunca lutei boxe, nunca competi. Né? E eu comecei com o Biratã. Treinei na Academia do Biratã com até meus 22 anos. E depois parti pro meu próprio negócio. Entendeu? Parti pro meu próprio negócio. Então, o que nós podemos dizer? Que quando você toma uma decisão, né? De ser aquilo que tu queres, que tu gostes, tudo mais, que é a tua profissão, sabe? Eu procurei seguir. Claro, com muita dificuldade. Até porque no Brasil, né? No Brasil tem algumas pessoas que se dizem que entendem muito, que são, entendeu? feras no boxe, grandes mestres, eles acham que só pode ser treinador quem nunca, quem já lutou. Entendeu? Isso é uma coisa que não existe, né? Tivemos vários campeões do mundo como treinador que nunca lutaram. Ou que lutaram e não foram nada lutando. Entendeu? E aí fui com o tempo, né? Da equipe Luiz Pereira, montei a Academia São Paulo, por meia da coincidência, né? Montei a Academia São Paulo e na Academia São Paulo eu fui contratado por intermédio do nosso grande pai, professor, amigo, Antônio Bernardo, né? que é meu mentor no boxe, até hoje, não só meu, como de muitos. É, o Bernardo é o pai do boxe. Aí levei uma equipe, levei uma equipe para trabalhar no Corinthians, né? E depois levei uma equipe para trabalhar em Santo André, depois tive uma equipe em Osasco e em 95, em 95, fui chamado para a Seleção Brasileira. Aí tive a felicidade de estar com o Popó, que foi o atleta que mais me deu nome, mais me deu recursos financeiros e tive a felicidade de estar com o Popó, onde nós fomos para os Jogos Pan-Americanos. Dos Jogos Pan-Americanos em Mar del Prata, o Popó foi medalhista, foi medalha de prata, perdeu uma luta por Julio Gonzalez por um ponto, eu acho, aonde nós achamos até que ele ganhou e saiu atropelando todo mundo, o Popó sempre foi. Até uma coisa que eu falo, muita gente pergunta, perguntam com malícias, e pergunto com curiosidade, em relação ao Popó. O Popó na mão de qualquer um treinador de qualidade seria campeão do mundo, porque ele é um garoto predestinado para ser campeão do mundo, entendeu? Então, o Popó bateu em todo mundo, quando nós voltamos, o Popó foi a carreira profissional e eu continuei com a equipe olímpica, de final de 94 para 95, até 2001, aonde eu participei em três jogos sul-americanos, dois jogos sul-americanos, duas olimpíadas, um campeonato mundial, diversas competições internacionais, né, e, inclusive, uma formação técnica com cursos no mundo inteiro, no mundo inteiro, onde tu possa imaginar que tem boxe, eu fiz curso na Rússia, nos Estados Unidos, no México, no Peru, aonde tu possa imaginar eu fiz curso como treinador de boxe. E hoje, tem onde se perder é com a carreira profissional e foi quando, 16 de julho de 2001, o Popó me chama, que ele tinha cortado com a antiga equipe, me chamou para trabalhar com ele e, junto comigo, nós, graças ao Popó e graças a Deus, eu me tornei teta campeão do mundo com o Popó, que ele já era campeão do mundo e comigo nós ganhamos mais três cinturões, eu, Popó, Oscar e Luiz Cláudio, irmão dele. E como que foi essa sensação de você participar desse momento do Popó na conquista dos títulos mundiais? Olha, para mim, para mim, é uma realização de qualquer um treinador. Imagina, eu estive à frente de uma equipe olímpica, junto com o Paco, com o qual eu aprendi muito, o Paco é meu amigão, aprendi muito com o Paco, João Carlos Soares, também, onde eu aprendi muito com o João Carlos, o João Carlos era um africano naturalizado cubano que veio para o Brasil, aprendi muito com o Tini, um cubano também que mora no Brasil, professor, é o professor Carolo, entendeu? Também estive fazendo um curso, inclusive, na antiga Pireg, fiz um estágiozinho com o professor Carolo lá, na época era ele, o Servilho, os técnicos da equipe, e com o tempo, assim, você se torna um treinador realizado. Estive em Olimpíadas, entendeu? Estive no Mundial, estive em Jogos Pan-Americano, estive em Campeonato Sul-Americano, e ganhei um título do mundo com o Popó, ganhei um título também com o Isaac, né, da Federação, da UBS, e você se torna realizado. Só que é tipo assim, tu não conclui teu sonho, tu conclui teus objetivos, porque o teu sonho, tu tem que sonhar sempre, né, a cada vez que tu realiza. Sempre vai vindo mais e mais, é. Sempre busca mais. Quem acha que para é um perdedor, e estamos em busca de mais, entendeu? É, você participou de um reality, né, em Dubai, e é isso? É, eu fui contratado por uma empresa americana, por intermédio de um amigo meu que mora em Brasília, que é preparador físico e fisiologista, o Lula, Lula Guerreiro, e nós fomos para Dubai, onde nós trabalhamos com 14 atletas do Oriente Médio, e foi mais uma experiência, né, dentro do MMA, mas a minha função é boxe. Eu não sou treinador de MMA, eu sou treinador de boxe. Tipo, eu tive uma temporada na chuteboxe, trabalhei com Anderleys, Shogun, Chris Borg, Ciborg, e toda aquela equipe lá do Rafael Cordeiro e do Ruti Má. A minha função é boxe, eu não me meto na área de ninguém, entendeu? Aí trabalhei com o Paulo Thiago, o Caveira, trabalhei com o Massaro Duba, trabalhei com o Moicano, trabalhei, aqui no Pará trabalhei com todo mundo, todo mundo, praticamente, de lutadores de ponta, aqui no Pará eu treinei o Liardi, Broca, Lioto, Paulão, Andrazão, Luciano Pitbull, deixa eu ver, aqui é tanta gente, que a gente até esquece, o Sapo, que mora nos Estados Unidos, todos eles, eu tive uma cota de participação, e tudo é uma experiência, porque tu aprende com o atleta também, tu aprende com o atleta, e aprende conhecer, entendeu? cada atleta com suas qualidades individuais, como treinadores também, vários treinadores formados por mim, hoje, digamos, tem o Destaque no Rio de Janeiro, tem o Carlos no Rio de Janeiro, tem o Romulo Agulha, em Vitória do Espírito Santo, tem o Dói, que hoje está em Portugal, entendeu? Ele está aí na live. É um treinador formado por mim, entendeu? Tem mais alguns treinadores também, tem o Marcos, do Piauí, entendeu? Vários treinadores na Bahia, que estivemos juntos, já em vários circuitos, assim, de treinamentos, entende? Isso é legal tu poder expor, e mostrar o teu conhecimento, que tu vai lá fora, de repente ainda não tiveram a oportunidade deles, a gente traz, e hoje, hoje, nós temos grandes treinadores no Brasil, grandes, grandes, Belém, no geral, e no Brasil, entendeu? Hoje eu tenho um bom relacionamento, digamos, o pessoal mais novos, tipo o Xuxa, fez o campeão do mundo, o Tony, fez o campeão do mundo, entendeu? Então são treinadores novos, com mentalidades novas, e está aí o resultado. E o que é mais importante, uma abertura para todo mundo. Eles viajam, voltam, tudo que eles podem trazer, eles trazem, entendeu? E aplicam, para outros treinadores que estão se tornando o futuro, entendeu? Aqui no Pará, a mesma coisa, não se vai longe. Eu tenho vários treinadores que já participaram comigo, já tiveram comigo, que são grandes treinadores, entendeu? Vários, vários, os Chaves, o Beto, o Jefferson, a equipe de Salinas, entendeu? Os treinadores que nós temos aqui em Belém, Paulo Souza, o Saco, que é da minha equipe, Rafael Capim, Paulo Fulco, todos são treinadores, Rochinha, Rochinha é engenheiro, que se tornou treinador de boxe, e hoje está dando personal de boxe, entendeu? Então isso é legal, isso eu me sinto satisfeito, em dividir, entendeu? compartilhar o conhecimento com essa garotada, que a gente pega ao longo do tempo. Ulisses, você ficou um tempo também com a equipe do Chaves, com o Júlio César Chaves, ficou, se não me engano, quatro, seis meses, alguma coisa assim, e como foi para você fazer parte dessa equipe lá junto com eles? Olha, o Isaac, por intermédio do seu mestre, que é o patrocinador do Isaac, do Lucas, de uma empresa de motos, chamada Terra News, ele fechou contato com eles lá, e perguntou se o Isaac queria fazer um camp, participar de um camp, da preparação do Júlio César Chaves contra um canadense. E nós fomos, para mim foi uma experiência tremenda, até porque eu conheci pessoalmente, o pai, o Júlio César Chaves, pai, conversamos muito, tirei muitas dúvidas, perguntei o que eu pude, suguei, suguei bastante, o que eu pude sugar do coroa lá, que para mim é um super campeão, entendeu? E foi fantástico para mim, porque pessoal, para mim, sempre vai ser um aprendizado novo, com campeões como o Júlio César Chaves. Você aprende com todo mundo, na realidade. Se você parar um carroceiro na rua, você conversar com ele, tem alguma coisa que você vai aprender daquele cara, porque ele chegou como carroceiro, entendeu? Então, o que acontece, com o Chaves, foi a gente, a minha ideia, era ver como ele conseguia lutar 12 rounds, 15 rounds, eu acho que o Chaves já lutou 15 rounds, na época dele. Sim. Com uma preparação física, onde hoje, é extremamente científico o treinamento, entendeu? Como era que fazia? E a gente conversou muito, participamos até de treinamento juntos, corremos na esteira, entendeu? Então, é uma coisa que, para mim, só soma, e tudo que eu trouxe de lá, eu passei para a minha equipe, passei para o meu preparador físico, o nosso Eric Cavalcanti, e fisiologista, passei para eles, e que eu conversei com o Chaves. E é uma coisa impressionante, a história deles. Uma coisa que eu vejo, que você citou o tempo todo, na live, que você sempre está estudando, que você sempre está fazendo curso, que você sempre está buscando conhecimento. É de extrema importância, um treinador, a equipe, o atleta, ter conhecimento de regras, regulamento, a parte de nutrição, porque o treinador, ele passa boa parte, do tempo com o atleta. Então, acaba que ele passa a ser um psicólogo, acaba trabalhando na parte psicológica do atleta, na parte física, em tudo, então é de extrema importância que um treinador, as pessoas que estão ali, fazendo parte da equipe do atleta, tenham conhecimento. Digamos, na questão de curso, eu mesmo agora, o Conselho Nacional de Boxing, eu participei de três cursos, e várias palestras, com vocês, por sinal, estão de parabéns, porque estou aprendendo que ainda existem treinadores, que acham que sabem demais, existem treinadores que acham que Cuba não é nada, que o boxe é em cima do ringue, não existe trabalho científico, infelizmente no Brasil, ainda existe gente assim, mas na realidade, você tem que continuar estudando, e nós vamos morrer estudando, entendeu? Então, só tenho a agradecer os cursos que eu fiz, com o Conselho Mundial de Boxing, Conselho Nacional de Boxing, do Conselho Mundial o curso, foi treinada a experiência, para mim, e a questão que você estava falando agora, a questão de treinadores, concursos e tudo mais, olha, você aprende cada coisa, com o teu tempo, digamos, o treinador, o seu atleta, quando ele se torna campeão do mundo, existe, existe a possibilidade dele levar um nutricionista, um fisioterapeuta e tudo mais, quando ele se torna campeão do mundo, quando ele não, ainda não chegou ao topo máximo, fica difícil, porém, tu tem que ter do teu lado, e tu tem que aprender a entender, porque quando viaja só você, o atleta e Deus, tu tem que te virar, entendeu? Tu tem que saber, tu tem que levar uma planilha, o que é que ele tem que se alimentar, que vai dar o nutricionista, tu tem que levar a parte de preparação física, na semana, né, da competição, né, então, digamos, o que vai dar é o preparador físico, e o fisiologista, tu tem que levar uma planilha, como o teu fisioterapeuta, para saber caso, uma lesão, um desgaste, de necessário no músculo, alguma coisa que ele sinta, um incômodo, como conduzir, e tu tem que já se levar pronto, porque, tu não consegue, bater o escanteio, e correr para cabecear, tu não pode ser treinador, médico, treinador, nutricionista, treinador preparador, não, cada qual, não sei o cada qual, entendeu? Eu sou treinador de boxe, hoje, o nosso preparador físico, o Eric Cavalcante, ele chega, com o Lucas, com o Isaac, com o Jefferson, o Leandro, ou o Neguinho, o Jacques Furtado, ou o Dodô, ele chega e diz, pode fazer isso, ele me liga, o moleque, então, como é que vai ser teu treino? Existe um sincronismo, meu treino hoje, vai ser intenso, na questão técnica, tática, aí ele se segura, como é que vai ser teu treino, hoje eu vou segurar, segura aí, que eu vou apertar, na preparação física, então, nós dividimos o treinamento, mediante, os períodos, uma periodização de treinamento, entre macro, micro, ciclo do treinamento, entendeu? O imenso ciclo de treinamento, para que o atleta venha a render, gradativamente, durante a preparação dele, de uma forma adequada, entendeu? Então, é muito lindo, é muito fantástico tudo isso, é muito fantástico, você trabalhar, dessa forma, onde você faz uma planilha de treinamento, agora, tem que ter uma equipe por trás. é muito importante. É, o que eu vejo bastante, Ulisses, nossa opinião, o que você acha, o atleta que faz esparre na semana da luta, já aconteceu de atleta cancelar a luta, porque se machucou, ou faz o esparre na semana da luta, e pode vir lesionado, para a própria luta, né? Olha só, o que acontece, na realidade, na realidade, dentro de um plano de treinamento, o último esparre do atleta, o último esparre dele, é do sétimo ou décimo dia, antes da luta, porque se ele tem um corte, em sete dias do corte, vai estar fechado, dá para lutar, entendeu? Dez dias também, então, o correto, seria este, entendeu? Aquele treinador que coloca o seu atleta, na semana da luta, entendeu? Na minha opinião, ele está botando em risco, toda uma responsabilidade, aonde ele assumir, botar um atleta no evento, ou melhor, está faltando até com respeito, com o dono do evento, porque se ele machuca de uma forma, sem condição de lutar, e aí? Vai fazer o quê? Se hoje, tu não pode trocar um atleta, na hora da luta, como se troca de roupa, ele tem que trocar uma bateria de exames, e tudo mais, entendeu? Então, eu acho que ele faltou com respeito, com o promotor do evento, porque se machuca, agora, sete dias, não, um cortezinho, uma lesão bíceps, e tudo mais, tem como recuperar, em dez dias, para a luta, entendeu? Então, eu acho errado, né? O que eu vejo, o que eu vejo bastante também, é o atleta, na semana da luta, está tirando peso ainda, né? Está ali, tirando quatro, cinco pesos, na semana da luta. É o que eu estava falando com a Adriana, pode falar. A questão de peso, a questão de peso, não existe, não existe, numa metodologia de treinamento, onde o atleta, vai passar a semana da luta, no peso, não existe isso, no mundo inteiro, entendeu, presidente? Não existe. O que o atleta faz? Geralmente, a média, a média de um atleta perder peso, num camp de quatro meses, entendeu? É assim, uma média de 16 quilos, 10 quilos, 20 quilos, depende muito de atleta para atleta. Eu acho que quando chega acima de 15 quilos, chega em 15 quilos, já é muita coisa. Mas, enfim, eu cuido dos meus, né? Mas, não tem como. Por quê? com a metodologia de treinamento moderna, você cria um período de treinamento que você entra na parte do pré-competitivo teu. No teu pré-competitivo, tu está fazendo spars, do pré-competitivo para o competitivo. Então, tu está fazendo spars, aonde o peso que tu tem que fazer, teus melhores spars, é o peso que tu vai lutar, não o peso que tu vai pesar. Certo? Digamos, o Lucas, o Lucas luta em 90 e 700, né? O cruzador. Mas não é isso, né? 90 e 700. Então, o Lucas tem que fazer o quê? O melhor do spars do Lucas, tem Lucas, com quantos quilos tu te sente bem lutando? Eu me sinto bem com 98, 96, 97. Ok. Então, os melhores spars dele, mais duro, ele vai ter que fazer com o peso que ele vai lutar à noite. Não com o peso que ele vai pesar, tu entendeu? Entendeu? Aí, o que acontece? Digamos que ele está com 6 quilos, 6 quilos, no último spars dele, como a gente planifica, né? Aí, falta o último spars dele, faltam 10 dias para a luta, 9 dias para a luta, o último spars dele, ou 11 dias. Acabou ali, aí ele tem 6 quilos para tirar. aí, aí o que acontece? Ele começa a fazer uma dieta toda orientada, também pelo nutricionista, para baixar aqueles 6 quilos, tá entendendo? Aí o pessoal fala, pô, mas ele vai tirar 1 quilo por dia, se falta 7? Não. Não é que ele vai tirar 1 quilo por dia, é porque, para ele manter os bons spars, ele ainda está mantendo uma alimentação, onde ele cria um bolo alimentar, entendeu? Ele cria um bolo alimentar, para poder se manter forte, a base de carboidratos e tudo mais. Quando ele, quando ele faz o último spars, e vai se programar para entrar no peso, para pesar, entendeu? Aí ele elimina, algumas situações, toda orientada pelo nutricionista, vamos cortar, isso, 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 e isso sempre mediante, depende de atleta para atleta, entendeu? Tá? E aí o Lucas vai dar o peso, normal, quando era o dia da luta seguinte, ele subiu novamente para 96, 96,5, que foi o peso, que ele fez spars de lá atrás, entendeu? É assim que funciona. Aí o atleta, não tem como não se sentir bem. Agora tirar 4 quilos hoje, amanhã é pesagem, eu tiro 4 quilos hoje, 5, aí sim é errado, aí, não sou de acordo, entendeu? Uma luta dura, compromete a saúde da planta. Uma luta dura, para muitos rounds, entendeu? Se a luta for pauleira, aquele que tirou o peso errado, com certeza vai sentir. É, uma última pergunta, né, que a gente está pegando nos minutinhos finais, na sua opinião, como está a situação atual do box profissional no Brasil? Olha, no Brasil, a sua visão. No Brasil, eu acho que deu uma melhorada profissionalmente de 100%, o profissional, tá? Então, o que acontece? 100%, vocês estão em parabéns, você, Mike Miranda, Mike Miranda Júnior, entendeu? Por quê? Hoje, nós sabemos quem nós somos no mundo do boxe, entendeu? Existem as pessoas que falam, que criticam, mas sempre vai existir. Não podemos agradar a todos, entendeu? E quando nós trabalhamos correto, a gente incomoda. Quando somos honestos, a gente incomoda. Entendeu? Então, o que acontece? Hoje, o boxe, o boxe profissional está muito bem, muito bem mesmo, muito bem profissionalmente, muito bem administrado, entende? E você vê agora, já temos um campeão do mundo, entendeu? Aí, mas não foi na gestão do Conselho Nacional, não interessa, mas o Conselho Nacional... Na verdade, o Patrick, todas as lutas dele, foi feita pelo Conselho, na época do Bernardo. Então, o que acontece? É o resultado fruto de um trabalho. Então, o que acontece? Antes, tinha o Conselho, tinha, mas praticamente o Bernardo era só. Na verdade, hoje não. Hoje tem o quê? Uma administração. É que nem eu converso com a minha equipe, entendeu? A minha equipe do Luiz Pereira, a minha equipe de treinadores, tá entendendo? Por quê? Se você souber administrar todo mundo junto, não tem como não ter resultado, entendeu? Tanto a minha equipe de treinadores, como a minha equipe administrativa, tipo, a Luciene, ela tem um compromisso comigo, e ela tem que honrar o compromisso dela, ela tem que dar conta, porque eu vou cobrar dela, entendeu? E aí vai, entende? Todo mundo tem a sua parte. Digamos, você é presidente, mas você tem um tesoureiro, você tem um administrador, você tem um advogado, você tem quem... Temos uma equipe. Tem uma equipe. Ninguém trabalha só. Temos uma equipe. Ninguém trabalha só. E eu acho que isso tem dado muito certo. E o mais importante, a honestidade. A honestidade. Vocês são muito honestos quando não deu peso, tá fora. Porque não dá peso na hora de uma pesagem, na minha opinião, é irresponsabilidade. A não ser que o atleta passe mal. E se ele passou mal, ele não tem condições de luta. Ele não tem nem que tentar pesar. Entendeu? Então, digamos, isso que é importante. Aí falam as perguntas das vezes, o Mike Miranda é polêmico. Ele não é polêmico. Ele é correto. Por ele ser correto, o brasileiro acha que é polêmico. Entendeu? Não. Tem que ser da minha opinião. Tem que ser dessa forma. O Popó veio lutar aqui para dar a despedida dele e achou fantástico a forma. Entendeu? Das cobranças. Mesmo ele sendo campeão do mundo, ele teve que subir na balança, dizer o nome dele e tudo mais. E isso é o correto. Entendeu? Quando se trabalha pelo correto, entende? Não tem como dar... Não dá certo. Entende? E, olha, Geisa, eu te digo, Belém, Belém, Bahia, que também está com bom trabalho, São Paulo, entendeu? Está com bom trabalho profissional. O Rio de Janeiro evoluiu muito com o boxe. Nós temos tudo para dar certo. Vocês vão ter uma... Logo, logo, uma surpresa do meu novo ginásio. Você conhece, mas você conheceu ele em reforma. Está quase acabando com essa pandemia louca aí. Sabe? Mas nem que ele seja preciso. Nós fazemos eventos em público, como o mundo está fazendo? Vamos fazer. Entendeu? Vamos fazer. É que os atletas... Muitos atletas dependem da bolsa, né? Muitos atletas estão lutando e não têm condições. Não só da bolsa, como do ranking. Até porque a bolsa brasileira, a bolsa no Brasil ainda, é uma bolsa baixa. Porque nós temos que viver a realidade do país que nós estamos. Porém, eu penso mais pela importância do ranking, do brasileiro que não está... Sim, se movimentar, ter quantidade de lutas, a possibilidade de estar disputando estítulos, ser chamado... Entendeu? Para fazer lutas internacionais. Então, o que é o importante? É isso. Então, foi preciso nós fazermos... Até mandei uma mensagem para o Chaves, que nós vamos já sentar para conversar, eu, o Chaves, a Lucien e tudo, para programar um evento pequeno dentro da academia, lá no nosso novo ginásio, sem público, para ninguém parar. Mas o nosso grande evento nós vamos ter, para setembro, o Lucas, o Isaac, o Dodô, o Jefferson, o Neguinho. Entendeu? Todos eles vão estar lutando num grande evento de boxe profissional. E, Geisa, você precisa ver o quanto no interior, no estado do Pará, agora está crescendo. Que isso já existia em São Paulo e Rio. Antes era só Belém, Belém, Belém. Entendeu? Você vê o Chaves, lá em Pichuna. Aí eu tenho meu amigo, lá de Salinas. Aí tem o Marcelo de Moaná. Aí tem no Marajó, lá passando o Moaná, que também é Marajó. Entende? E aí, é impressionante. É impressionante a quantidade de treinadores que hoje fazem parte do grupo, acho que você faz parte também, de treinadores no interior. Que isso que era importante, levar para o interior. Vem garoto do interior com má vontade, com má sede de ser campeão. Então, é uma coisa impressionante. Entendeu? Isso a gente já não tinha no Pará. Era muito recinto. Mosqueiro, entendeu? Mosqueiro, Benevide, Benfica, todos esses lugares, nós estamos com uma galera muito boa como treinador e bons atletas. Polícia, eu gostaria de te agradecer. Tem 10 segundos restantes. Muito obrigado por você se dispor. Muito obrigado de coração pelo treinador que você é, pelo respeito que você tem, pela história. Só tenho a graça.